U 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 Diogo Santos é putaria toda hora É bacanal, é soca-soca 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 Brota na doze do singa Ou vamo lá pro elipa Onde a putaria vai rolar Lá, lá-rá, lá-rá-rá Só que a lanche é recada novinha Lá, lá-rá, lá-rá-rá Só que a lanche é recada novinha Vou chamar a Bia do Capão Lá, lá-rá, lá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá- Brota na doze do Singa, ou vamo lá pro Elipa, onde a putaria vai rolar Lá, lá-rá, lá-rá, só que a lanche é recada novinha Lá, lá-rá, lá-rá, só que a lanche é recada novinha Lá, lá-rá, lá-rá, só que a lanche é recada novinha Lá, lá-rá, 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 lá-rá